Como o passarinho recolhe aquelas palhas e vai formando aquele ninho, a gente vai escolhendo cada mantinha, cada roupinha, cada detalhe do quarto com muito carinho. Um quarto para um bebê. Não existe trabalho mais delicioso do que esse. É gostoso, né? Esse quarto é para uma menina. Ela nasce em maio, no mesmo dia do meu aniversário. Então, se tornou mais emocionante ainda. Eu pensei nessa paleta bege, misturada com branco. Fica um quarto elegante, relaxante e muito gostoso para você curtir o seu bebê. Uma coisa que é importante dizer para vocês, que a gente não deve usar cores muito fortes. O bebê precisa descansar. O bebê não pode ter muitos estímulos, senão ele fica muito agitado, ele chora muito, dorme pouco. Mesmo que você não queira usar o tom bege, se quiser continuar com aquele rosa clarinho, com o azul clarinho, coloca os tons pastéis, porque esses tons, eles promovem o relaxamento. Os bichinhos, eles são fofos, olha, gente. Eu gosto de cachorrinho. Tem gente que gosta de carneirinho. E aí você pode fazer esse quarto colocando esses elementos como base, mas dentro sempre dessa paleta. Porque se você começa a misturar as cores, você perde a identidade do quarto. E eu usei uma coisa muito bacana, que eu acho que é útil para vocês, é esses carrinhos. Sabe esses carrinhos que a gente utiliza? Tem gente que usa para o salão de cabeleireiro, tem gente que usa em casa para colocar batata. Nesse caso, ele no tom bege, ele entrou super bem nesse quarto, porque eu coloco no trocador na hora que eu estiver usando o trocador. E facilmente eu desloco esse carrinho para o lado do berço, caso você queira usar. Às vezes o neném está com o narizinho entupido, então você pega aquela bombinha, já está ali do lado. Você tem que procurar fazer um quarto que seja lindo, gostoso e prático. Ele tem que funcionar no dia a dia do bebê. Obrigado. Obrigado. Obrigado.